Uma grande e forte frente fria e um ciclone extra-tropical se organizam sobre o centro-sul do Brasil nesta terça-feira, dia 9. Olá pessoal, eu sou Akel Tube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos aí às previsões do tempo para essa semana que está apenas começando e o que a gente vê agora sobre a meteorologia é algo bem esperado, já anunciado desde a semana passada. Sobre o tempo que vai ficar instável em toda a região sul, com alerta para chuva volumosa no litoral e sul de Santa Catarina. Chove forte também no Paraná e no leste e nordeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o clima-tempo, uma frente fria deixa o tempo muito instável em São Paulo e chove em todas as regiões do estado. Dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, na zona da Mata Mineira e no estado do Rio de Janeiro. Muitas nuvens também na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo. Mas sem chuva, o sol e o calor predominam nas outras áreas capixabas e mineiras. Quase toda a região centro-oeste tem um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. O sol e o tempo seco ainda predominam no Distrito Federal e no norte e leste de Goiás. O dia fica nublado e chuvoso no oeste, centro e leste de Mato Grosso do Sul. A temperatura cai também em Mato Grosso e no sul e oeste de Goiás. Quase toda a região norte tem uma terça-feira com períodos de sol e pancadas de chuva. O Tocantins, além do centro, sul, leste e nordeste do Pará, tem sol forte, mas pode chover no extremo norte do estado. No nordeste, o sol predomina e o tempo fica seco em quase toda a região. Pancadas de chuva ocorrem no litoral entre o Rio Grande do Norte e a região de Salvador. Chega pra gente aqui ainda informações sobre uma grande tempestade que pegou aí de surpresa moradores do sul do país. Um ciclone devastador, como a gente vê nessas imagens, alcançou aí o Brasil pela parte sul. Aí, então, ficam essas imagens fortes pra gente desse final de semana e início já de semana também, marcando mais temporais. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like no vídeo. Se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. Compartilha ainda com outras pessoas que também gostam desse conteúdo. E vamos que vamos. Vamos fazer o canal continuar crescendo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.